Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC E hoje começamos o vídeo já aqui na contenção Pra comprar os ingressos do Rock in Rio Hoje é quinta-feira E daqui a pouco libero a venda de ingressos do Rock in Rio E pra quem não sabe, eu vou no Rock in Rio no dia 17 Pra ver a segunda vez, Justin Timberlake Então a Paola já tá aqui Esse é o meu toque de mensagem Já tá aqui na contagem regressiva Pra fazer a compra Porque os sites eles ficam todos travados Assim que libera a hora da venda O pior é você ir regulando os minutos Que eu chego em casa da rua Caraca! Fecha o YouTube ali Fecha tudo Eu tava... Porque como libera 7 horas a venda de ingressos Você tem que entrar logo pra comprar Porque esgota rápido, entendeu? Aí a gente tá aqui já Com o site aberto Esperando da hora Quer levantar meu e-mail Cadê? Ué, entra aí Deslogue aí Não, não precisa Eu levanto por aqui É melhor Aí a gente tá aqui no aguardo Só esperando pra comprar os ingressos Ir Eu vou Vai eu 27 minutos 27 minutos 27 minutos Pergunta do Céline qual página que ele tá Essa é a minha Essa que ela mandou a foto Ele mandou a foto no grupo Desse daí? Não, desse daí não Então pergunta Olha isso Como tá Travado Gente Ó Carregando aqui sem parar São 7 horas em ponto Quer dizer 7 e 2 E a gente tá tentando aqui Por enquanto tá travadão Tá bravo Muita gente conectada de uma vez Olha isso Pressão isso Por que que tem que ser assim, né? Essa pressão Ué Porque muita gente comprou de uma vez E acaba Deixar pra comprar amanhã Já não tem mais Tomara que consiga Tomara que consiga Outro Rock in Rio que eu fui Ver o Justin também Eu não tinha nem canal ainda Aí não gravei Então Tá só na memória Esse eu quero ir gravar tudo E sabe lá Deus quando Se alguma vez na minha vida Eu vou em outro show do Justin Ah, falou isso da última vez também Porque Eu vou imaginar que o cara ia voltar pro Brasil No Rock in Rio Viu? E ainda é um show novo Esse show é novo Tem músicas novas Várias músicas maneiras Espero que ele dança mais nesse show Porque no outro ele dançou pouco Eu fiquei chateado A música que ele mais dança Ele abriu o show tocando violão Aí eu fiquei boleido E dessa vez eu não vou curtir tanto Quanto eu curti de tarde Pra de noite eu estar inteira Porque Ele é a atração principal Então é de madrugadão Que é o show Enfim Do último Rock in Rio que eu fui Eu até trabalhava fora Não era youtuber ainda Gente, já estamos aqui Há 28 minutos E nada ainda Ainda está aqui esperando Agora que você chegou até aqui Pode deixar com a gente Estamos organizando tudo E te avisamos Assim que for a sua vez Espero que você chegue a minha vez Pois está complicado O mundo inteiro comprando junto Dá pau mesmo Só esperar agora Se eu conseguir Se eu conseguir Eu volto com vocês Galera Conseguimos E minha mãe Que me deu de presente De aniversário O ingresso Do Justin Chamberlain Rock in Rio Rock in Rio Manoela está aqui também Na terraço da alegria E é isso Conseguimos Salim está vindo aí A gente vai gravar alguma coisa hoje também A alegria está vindo aí A alegria está vindo aí No caso eu sou alegria No caso eu sou alegria master Alegria master Ó Tem a lista Eu sou alegria master O louro é a segunda alegria master O Viri está também em segundo lugar Achei que eu ia estar atrás do Salim Que essa tem um grude Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho ciúme Eu não tenho ciúme não Mas essa aqui Tem um foco Salim Deixar o Salim Que é tio dela Faz os notícias Contra a língua Deixar o Bibi Eu sou a alegria master Da casa Ela é a tristeza plus Não tem um iPhone 7 iPhone 7 plus Ela é a tristeza plus Ela é o top da tristeza E vocês São do lado da alegria? É verdade Para uma festa É verdade É isso Gente Minha tia Reclamou Minha tia Para Para Tipo assim Tipo balada Assim Ela fica sentada Eu amo a velha É tristeza Falou novita Ué Novita é da? Gente Deixa eu explicar Eu já passei da fase De ficar rebolando Até o chão Não Mas a minha tia Mesmo quando ela tinha Eu dançava muito Mesmo quando ela era mais nova Todas as amigas dela falam que ela era aceita Sempre foi assim Sempre foi a do cantinho Gente, eu sempre certinha Eu não bebia, eu não fumava Eu só dançava É isso não Isso aí tá certo O que é isso, gente? Barraco Barraco Não, lembra Que tristeza Você pode falar a verdade Eu dançava muito Eu dançava Eu sempre dançava A dança A tanto A tanto que você tinha ciúme Filmando, gente Deixa eu obedecer Gente Eu invadi aqui o vlog do meu tio Tô fazendo uma live, olha Vlog da Tô fazendo uma live agora aqui no Instagram Eu sempre faço Então me sigam no Instagram Manuela.antema Ó Oi VDC A Julia falou Tô mostrando Gente, mandem algum recado Que vocês vão aparecer no VDC O comentário de vocês Esse vídeo aí vai pro ar Acho que depois de amanhã Ó, tá Ó, gente Tá aí Eu estou no VDC Sim, Manuela Underline My Coach Manuela.tumblr Venus8 Amo Oi Coloca funk Gente, hoje eu e meu tio A gente tá na vibe De escutar rap Sou minhas ideias O meu jeito largado Ela é Obra frio Eu tô desarrumado Ela é Um beijo, galera Não bebam Abaixo de 18 anos Eu posso Meu tio é maluco, gente Sabe isso que é muito legal Beijo, gente Deixa eu fazer a minha live aqui Tá bom? Beijo Célinho Tocando bateria no celular Agora que tanta Caraca Caraca Tá baixo a voz Tá baixo a voz Ah, foi atrasado Fui atrasado Fui atrasado Essa aqui é Bota milonga Tá ligado Mas diz por que Tu vai Tem uma novidade Muito boa pra vocês Que a gente vai contar Em breve Só estamos Acabando de ajeitar tudo Pra contar pra vocês Nossa Salve, salve VDC Tudo bem com vocês? Dia seguinte Agora eu e minha irmã Vamos lá no No centro do Rio de Janeiro No edifício central Onde é o mundo Da informática Eletrônicos e tal A gente vai lá dar uma olhada Em algumas coisas Que a gente está precisando Uma iluminação A gente vai ver se consegue Comprar uma iluminação Pra gente gravar Uma softbox Sabe o que é softbox? Aquelas luzes Quadradas Grandonas A gente já tem canal Há 500 anos E ainda não tem uma iluminação Decente Daí a gente vai lá Ver se a gente consegue Comprar uma iluminação Boa E dar uma olhada Em outras coisas lá A gente pesquisar Pesquisar Outras coisas Que a gente precisa E tudo mais Mas o intuito maior É da iluminação Hoje é sexta-feira Sexta-feira Eu estou esperando Ela me buscar aqui Ela falou que já saiu de casa São 2h20 E nós vamos lá Você vai ficar aí Tranquilo, brother Vai ficar de boa Dormindo Tranquilo, sereno Né, filho? Você já está com Quase 700 seguidores No Instagram, Kiko Sabia? Mais de 700 já, Kiko Se você quer Ver um Instagram Com fotos do Kiko Fofinhas E engraçadas Que eu boto umas legendas Muito engraçadas Sigam aí o Kiko No Instagram Está aparecendo aí na tela É Kiko do VDC Segue lá no Instagram E comenta na última foto dele Vim pelo vídeo novo Comenta lá no Instagram Do Kiko Que ele vai ficar feliz Não vai, Kiko? Olha a cara dele Quando eu beijo Ele não gosta de beijar Se instalado Demorado A cara que ele faz Moleque Vou parar Senão daqui a pouco Eu tomo mordidão Ai, Kiko É o melhor cachorro Muito engraçado Gente Chegamos aqui no centro Do Rio de Janeiro, gente Agora vamos Ai Foi soltado Foi soltado Isso sim Você não sabe o que é centro do Rio, não? Cara Falou a criança de 11 anos Quando nasceu Ela já era velha Mas eu sei que é muito perigoso Mas aqui não tem ninguém Tem sim Olha Aqui tudo estranho Você é estranho E tá do meu lado Eu não sei Mas tô bem comportada Vamos lá no edifício central Pra quem não conhece É um dos maiores lugares De vendas de tudo De informática Eletrônica E tudo mais Eu queria ir em nome do PSTU E também do comando de greve da UERJ Fazer uma salvação a todos os companheiros Já fomos lá nas lojas E a todos os trabalhadores Vimos algumas coisas Manuela comprou algumas coisas Comprou luzinha de LED pra celular Comprou várias paradinhas Vimos preços de iluminação lá também Mexemos e tudo mais Vimos lá o que é melhor pra gente Agora estamos aqui nos camelôzinhos Tem várias lojinhas aqui Manuela quer ver umas pulseiras Gente, é moda Todo mundo usa Todo mundo usa Essas coloridas Você já tinha Mas eu tenho duas Eu gostei desse brilho Essas de couro é legal Essas também Essas aqui eu gostei Eu quero um monte Porque eu quero completar Igual você usava Antigamente? Eu não Olha aqui a nega maluca Nega maluca Nega maluca Vários bagulhos Centro de todo lugar É assim, né gente Tem vários camelôzinhos Vários lojinhas Comprar uma pochete Manuela, o Fernando falou Que quer comprar uma pochete O que você acha disso? Pochete Bem útil Bota assim na legenda Admirando a beleza do meu Rio de Janeiro Tá movimentado, hein Esse é o centro do Rio de Janeiro, gente Pra quem não sabe Cheio de prédios Cheio de lojas Cheio de tudo Parece que tá São Paulo, né? Prédio pra caramba Aí tem camelô pra caramba Loja pra caramba Vários estantes A gente já vai embora já E aí, decidiram? Três, três, três Todas dessas Mais coisas? De raio Pikachu, você? Vários Bagulho Olha que bonitinho Esse da girafa Bonitinho Bonitinho Elefante Maneiro Olha isso aqui Que maneiro, cara Dente de sabre Dente de sabre Brinco de pavão Cordão de pavão Vários bagulho Maneiro Fazendo compras no Olocentro do Rio Tá ali vendo pochete, Brigitte Cara, é muito tiozão Fernandotiozão Gente, coloca Coloca Hashtag Fernandotiozão Nos comentários Que é o que ele Cara, é muito tiozão Quem usa pochete? Meu Deus Mentira, ele falou de sacanagem Mas ele tá vendo Não, ele pagou pra mim Não, ele tá vendo uma bolsa Uma bolsa de lado Agora Mas você acha que ele Deixa feio Pochete, ele deve achar lindo Gente, brega Adora gente Coisa feia É do Na natureza Das pessoas que bregam Pochete é brega mesmo Ó, que bonito Tá na moda da breguice Até a mulher falou que não Ah, moraria eu acho Acho que sim Acho que moraria Moraria não Rio 40 grãos Cidade maravilha Fundatória da beleza e do caos Rio 40 grãos Eu sou o nenenzinho Bem novinho Tu é lindão Estiloso, legal Partiu casa agora Galera Chovendo muito Bebê E nessa loucura De dizer que não te quero Olhando as aparências Passando as evidências Mas porque ele veio te lindo Não posso ligar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você, você, você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Poderia estar agora no espaço E o módulo lunar Oh que chato E se eu estivesse agora Belejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Minhas estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Quantas horas são? 2h56 da manhã, cara Tô aqui de madrugada Editando pra vocês Bom, cara PC novo é outra coisa Ó Ai, meu Deus Hoje eu gravei o dia inteiro Blue Girl Blue Girl Passei o sábado inteiro Lá na Manu Gravando o oitavo episódio De Blue Girl Ai, tô muito cansado Ah, galera Vou lá e se eu vou mostrar Meu computador pra vocês Vamos lá Mostrar pra vocês Olha que lindo, gente Aqui tá a placa de vídeo Ali em cima Dois coolers Girando Várias peças Olha como é que fica bonito No escuro, ó Que maneiro, ó Placa de vídeo aqui A placa mãe ali atrás Em luz vermelha Cooler Dois coolers extras Ali em cima Aqui em cima Dois coolers extras Olha a frente dele Como é bonita também Lica desgraça de luz Meu monitor Ó Botei esse papel de parede aí Com os passarinhos no fio Teclado e mouse eu já tinha Botei a caixa de som E assim ficou aqui o computador Bonito, né, gente? Agora tá bem melhor Pra editar vídeo Agora eu não vou ficar mais passando Eita Agora eu não vou ficar passando Mais aqueles perrengues De Deixar o ventilador É Filma Ai, gente O que eu tô falando? Ventilador filmando Que isso Agora eu não vou precisar Mais deixar o ventilador Em cima do computador Renderizando o vídeo Agora eu voltei aqui Pro escritório Voltei a editar aqui Espero que não saia mais Só que ainda tá uma zona aqui Entendeu? O gabinete antigo Ainda tá aqui É Eu vou aproveitar Algumas peças Do gabinete antigo Eu vou Se a Lee tá querendo Comprar Pra dar pro irmão dele Se eu não me engano Então É isso Basicamente é isso O computador tá pronto Só que É Só que O processador Que eu comprei Não é compatível Com a minha placa-mãe Eu acho que eu já falei isso Em outro vídeo Então Eu vou trocá-lo no site Por um processador Que é compatível Então Por enquanto Eu tô com o processador Antigo aqui nele Tá funcionando bem Entendeu? Mas O processador que eu comprei É bem melhor Então Eu vou trocar essa semana aí Eles pediram pra gente É Mandar foto do processador O site que eu comprei Pediu pra gente Mandar foto do processador É Bonitinho Assim Pra eles trocarem Nossa Eu tô com uma coceira Maluco Tô cheio de bolinha Aqui no pescoço Esse dá pra vocês verem Enfim gente O computador tá aqui Só falta agora mesmo Trocar o processador Tô usando o antigo Por enquanto Porque eu comprei Não é compatível Enfim Já expliquei E depois que eu trocar Esse processador Eu quero botar Mais um pouco de memória Porque esse computador aqui Só tá com 8GB de memória Então eu quero pôr Pelo menos 16GB de memória Mas por enquanto Vai esperar um pouco Porque a situação Tá muito boa né Então Memória de 16GB É 600 reais Mais ou menos Então não tá dando Pra eu gastar esse dinheiro Agora Então vou ficar com Essa memória aqui Por enquanto Mas já está funcionando bem E olha o que eu já estou Fazendo aqui Para vocês Se liga O que o Luanzinho Está baixando aqui Ó Grand Theft Auto 5 Estou baixando o GTA Que já para vocês O download Está em 47% Então agora Eu vou poder gravar Vídeos de GTA Para vocês Aqui no computador Certo? Então em breve aí Vídeos de GTA Lá no canal Luano Video TV Para quem curte Vídeo de GTA Estou com uma saudade Aqui no VDC Certo? Vou finalizar Esse videozinho Para vocês Já vou postar Esse video hoje Para vocês terem Um video Para assistir legal No final de semana Então é nóis Um beijo no coração Se você não conhecia O canal Se inscreve aqui Para receber os próximos vídeos Se inscreve aqui embaixo No botão vermelho A maioria das pessoas Que assistem esse canal Aqui não são inscritas No canal Então quando você Se inscreve no canal Você vira Do lado da alegria Você vira o banho da alegria Aqui tem outro vídeo Para você assistir Se você não assistiu Esse aqui foram Os dois últimos vídeos Do canal Clica aí em algum dos dois Para você assistir Certo? Um beijo Clica aí Vai Clica Clica Tchau Tchau Tchau